Pois é, galera, novo banner, nova análise aqui no canal. Será que vale a pena gastar Arcanagem no banner de aniversário do Eugeo? Fala aí, galera! Sejam bem-vindos ao canal You Lose Gameplay. Aqui quem fala com vocês é a Master PA e estamos aqui para mais um vídeo de Sword Art Online Integral Factor. Dessa vez, como vocês já bem viram, estamos analisando as skills de 4 estrelas que chegaram no banner de aniversário do Eugeo. Antes da gente começar as análises, não esquece daquele ritual padrão de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Pegue esse vídeo e joga lá naquele seu grupo do WhatsApp da sua guilda, dos seus amigos que jogam o Integral Factor. Ou então, pegue esse vídeo aqui e joga lá naquele grupo de Facebook que você faz parte, beleza? Seu like e seu compartilhamento são muito importantes. E se você está me assistindo pela primeira vez, não esquece, desce a tela e clica no botão inscrever-se. Clica também no sininho para você poder ser avisado de quando postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, galera! Chegou aí o banner de aniversário do Eugeo comemorando aí mais uma primavera do Cavaleiro Loiro do Sword Art Online. Comemorando aí o aniversário dele no dia 10 de abril, beleza? Esse banner aqui, como a gente pode ver, chegou aí no dia 10 de abril. Só que pra gente, no Brasil, chegou no dia 9, beleza? E vai até o dia 19 de abril. Então ainda tem um pouquinho de tempo pra você pensar antes de gastar e se arrepender depois. Então, assiste o vídeo até o final, beleza? A primeira skill que a gente já encontra aqui é a Taboo Defense do Eugeo. Muito interessante porque tá com aquele probleminha no olho, né? Do background, né? A arte da skill é o Eugeo com aquele probleminha no olho dele que a gente viu no anime. É legal, é super interessante essa arte aqui. Eu gostei bastante dela, ficou bem bonita. Mas vamos falar da skill. Ela tá dando 53 pontos no ataque, 42 pontos na defesa e 2.575 pontos no HP. Essa habilite aqui, ela dá bastante ataque e bastante defesa. E dá um pouquinho aí, um valor mediano no HP. Primeiro efeito dela, super interessante, é o Advanced Trooper 3. Onde tá aumentando o ataque do seu personagem em 300 pontos. Isso daqui vai direto para o status do seu personagem. Esse efeito aqui também é um efeito cobiçadíssimo pelos jogadores do Integral Factor. Que sempre buscam aperfeiçoar os valores de status. O segundo efeito é o Aqua Conversion 4. Onde tá diminuindo o dano do elemento fogo em 10%. Quando você for dar esse tipo de dano nos seus inimigos. Porém, ela tá aumentando em 25% todo o dano elemental de água que você for dar nos inimigos. Nos mobs ou nos bosses. Beleza? Essa skill aqui também é uma skill Awakening. Que quando tem o sistema Rush ativado, tá aumentando em 7.5 o dano crítico. Eu não gostei muito desse efeito de aumentar o dano crítico. Porém, é compreensivo já que ela dá bastante ponto de ataque. Bastante ponto de defesa. E ainda tem o Advanced Trooper. Tranquilo? Eles tem que nerfar a skill de algum jeito. E eles nerfaram no segundo efeito dela. E também aqui um pouquinho na skill The Awakening. Beleza? A segunda skill que a gente encontra aqui é a Night's Journey do Eugeu. Uma skill de One Hand Sword. De custo 26 GSP. Nos elementos Slash e Water. O que eu achei bem interessante aqui da temática desse banner. É que eles pegaram duas etapas do Eugeu. Que a galera gostou muito no anime. Que é o Eugeu boladão aqui, né? Com probleminha no olho. E também depois o Eugeu como um cavaleiro da integridade. Eu achei bem interessante. Eu não sei se vocês conseguiram pescar essa referência aqui. Essa temática. Nesse banner. Beleza? Voltando para a skill. Skill de o efeito de dano é 1250%. Dois hits. Todos os inimigos que estiverem na frente. E também no raio de um cone do seu personagem. Primeiro efeitinho dela é o Jar of Ice 4. Aonde está aumentando em 10 pontos por stack. A defesa do seu personagem durante 20 segundos. Porém, porém, ao utilizar esse skill. Ela já dá 3 stacks para o seu personagem. De defesa. Logo, você vai ter um aumento de mais 30 pontos. Na defesa do seu personagem. Todas as vezes que você utilizar essa skill. O segundo efeito dessa skill aqui. Que é um efeito bônus. É estar aumentando em 200 pontos. O ataque do seu personagem. Por cada skill do Eugeu. Que estiver no mesmo set que ela. Fazendo dessa skill aqui. Uma ótima skill. Para você fazer um set full skill do Eugeu. Para você poder tirar o máximo proveito. Desse segundo efeito. Porém, vale lembrar que. Esse aumento de ataque. Só vale para a utilização. Dessa skill aqui. Ele não vai afetar diretamente os seus status. Beleza? Ele só vai afetar na hora de utilizar. Essa skill aqui. Em particular. Beleza? Essa skill aqui. Como a gente pode ver. Também é uma awakening skill. Onde quando a gente aumenta. Quando a gente liga o sistema rush. Vai estar recebendo mais 5% de ataque. Eu gostei bastante dessa skill aqui. Ela tem esse aumento de defesa. Por stack. Que comba muito bem. Com a outra skill do Eugeu. De cavaleiro da integridade. E aliado a isso. Tem o efeito bônus dela. Que é estar aumentando. Como eu falei. Em 200 pontos. Por cada skill do Eugeu. Dando aí a liberdade. Da gente montar um set full Eugeu. E tirar o máximo proveito. Aumentar bastante o dano. Utilizando essa skill. Eu gostei bastante dela. Minha visão sobre esse banner. É que ele é sim. Um banner super interessante. Porém. Ele sofre do mesmo mal. Do banner de aniversário da Alice. Que é o terceiro passo. O terceiro passo aqui. É mortal. Por que? Você vai gastar 2500 Arcanagem. Para ganhar uma skill. 4 estrelas. Do Eugeu. Garantida. Porém. Essa skill garantida. Não é nenhuma das novas skills. O banner. Ele não especifica isso. Ou seja. Você vai tirar. Qualquer uma das skills. Do Eugeu. E se a gente descer a tela aqui. Um pouquinho. Clicar no step 3. E olhar. A quantidade de skill. Do Eugeu. Que a gente pode tirar. Nesse terceiro. Step. A gente vai. Desanimar. Um pouquinho. De sumonar. Até. O terceiro passo. Beleza? Eu diria. Eu diria. Para você fazer o primeiro passo. Porque tem desconto. Beleza? Mesmo você tendo. Ou não tendo. É. Arcanagem. Muito Arcanagem. Tranquilo? Você tiver 5000. 3000. Sumona só o primeiro passo. E. Torce para você ganhar alguma coisa nova. Do Eugeu aqui. As duas skills. São muito boas. A ability é muito boa. Ela tem esse probleminha aqui. De diminuir. O seu dano. Elemental de fogo. Porém. Se você montar. Um set. Full Eugeu. Por conta dessa segunda skill aqui. Digamos. Você consegue pegar as duas. A maioria. Das skills do Eugeu. São skills de água. Então. Ela vai. Melhorar bastante. O seu set. De água. De ataque elemental. Água. O que pode ser interessante. Para você. Além. É claro. Dessa skill aqui. Dessa ability. Ter o advanced trooper. Que vai aumentar aí. Em 300 pontos. Diretos. No seu status. Essa segunda skill aqui. Também. É incrível. Eu diria. Que se você pegasse. Qualquer uma das duas. Você ficaria muito bem. Beleza. Seu personagem. Ia crescer. Bastante. Essa daqui. Você montar um set. Full Eugeu. E essa daqui. Você só tem que tomar cuidado. De não colocar. Uma skill. De elemento fogo. No mesmo set. Que ela. Para você não sair. Prejudicado. Você pode até colocar. É um risco aí. Que você tem. Só vai diminuir. Em 10%. Pode ser muita coisa. Pode não ser. Beleza. Mas eu recomendo. Summonar. Só o primeiro passo. Para você não chorar depois. E não acabar. Se arrependendo. Eu talvez. Até sumone aqui. Beleza. Se eu ganhar mais mil. Mais mil arcana genes. Aí. Até o final. Do. Até o final. Desse banner. Eu vou sumonar o primeiro passo. Para ver se eu ganho alguma coisa. Beleza. Mas eu não vou. Além disso. Tranquilo. Galera. Então é isso aí. Essa é a minha opinião. Sobre o banner. Deixa a sua opinião. Aí nos comentários. E por favor. Não esquece do seu like. E do seu compartilhamento. E se você for novo. Se inscreve aqui no canal. Beleza. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Por terem assistido esse vídeo. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. Tchau.